Você falou que você ia jantar e não jantou. Por quê, cara? Eu tava numa ligação, vô. Eu tava numa ligação. Você não vai jantar agora? Tem comida pra mim, vô. Hein? Não vai te atrapalhar. Ah, vó, vó, vó. Vem embora. Ele fica doido. Olha lá, tadinho. Tô me preocupado. Se gostou de comer, vai jantar. Eu não quero incomodar vocês. Obrigado, eu não quero. Eu não quero, não. Tem a dor. Você me deixar contente, rapaz. Você só fala que janta aqui, o janta não é hermoso, não é hermoso. Ah, então vai lá, vai. Então tá bom, tá bom. Tá bom, gente.